Essa hembra é mala, essa hembra se dá ano, essa hembra não quer. Olha ali, Arthur, eu quero ir lá. Ai, a gente andou muito hoje, eu tô morrendo de fome. Você tá cansada? Eu tô feliz, adorei ter visitado o palácio, a catedral, eu adorei tudo, eu nem sei dizer do que eu mais gostei. Estou muito feliz que esteja gostando de tudo isso. Tereza, espero que essa viagem seja inesquecível e que nos una cada vez mais. Não adianta falar com a Esperança. A Ida disse que ela está com outro e se vão se casar, o filho é certamente dele. De qualquer modo, eu quero falar com ela. Por quê, meu amor? Vocês estávamos tão bem. Pra ficar tranquila. Pra saber justo o que eu não queria nessa vida. Que você vai ter um filho com outra mulher. Ai, meu Deus. Não, não é isso. Mas se você quiser, vamos juntos pro hospital. Pois se quiser me acompanhar, vamos. Porque eu, de qualquer maneira, com ou sem você, vou vê-la. Dizem que essa música é boa para os bebês. E essa música vai te animar pra você ficar forte. Você tem que estar muito bem para crescer saudável e dar muitas alegrias pra sua mãe. Ela te ama muito. E eu também. Espero que você seja um bebê inquieto, esperto, saudável. Ah, e que sua mãe deixe eu aproveitar nem que seja um pouquinho que deixe eu te amar muito. Como se fosse meu filho. Muito obrigada. Amanhã nós podemos ir à Praça Maior ou à Porta do Sol. A gente vai pra onde você quiser. Você é o meu guia turístico. Ah, e agora eu tô morta. Eu vou dormir um pouquinho. É, eu também estou cansado. Olha, trouxeram suas malas pro meu quarto. No que está falando? Esse é o nosso quarto. Olha, Arthur, você e eu estamos separados. Então é claro que eu não vou dormir com você. Oi, dona Oriana. Como vai? Tudo bem. Eu discuti seriamente com o Fernando. É, eu sei. Imaginei que não tivesse gostado do fato de ter emprestado o avião pro meu irmão e pra Tereza. O Fernando não deveria ter oferecido sem me consultar. Eu já tinha planos. Eu sei. Mas mesmo sem usar, foi um grande gesto da parte do Fernando oferecer o avião particular. Na verdade, ele tem se comportado muito bem com o Arthur. Sim, claro. entendo ter feito isso pelo Arthur porque é como um irmão. Mas não gostou porque a Tereza iria no seu avião. Para ser franca, não. Essa moça continua me dando péssima impressão. Deveria dar uma oportunidade, dona Oriana. A Tereza é boa. Já contei que é minha melhor amiga e... E não queria que houvesse problemas entre vocês porque... Eu amo muito as duas. Talvez você não tenha observado bem a Tereza. Claro que sim. Eu a conheço há anos. E se me aproximei cada vez mais dela, não foi só porque é uma excelente pessoa, mas porque realmente ama o meu irmão. Não sei. Eu não tenho tanta certeza. E afinal, como eles foram? O Arthur conseguiu passagens para Madrid. E vai ver como vão se reconciliar na Europa. Eu sei. Eu pensei que você tinha pedido um quarto para cada um. Mas é claro que não. Somos marido e mulher e temos que dormir juntos. Nas condições que nós estamos... Tereza, como você pode ver, neste quarto há apenas uma cama. E o máximo que eu posso fazer por você é oferecer um lado para você dormir. Eu não estou afim de brincadeira, Arthur. Depois do que aconteceu, você acha que eu... Eu estou falando sério, Tereza. Estamos aqui para uma reconciliação. Você esqueceu? Mas é claro que não. Nós estamos aqui para tentar fazer isso. Tentar de verdade, tendo boa vontade. Mas olha, se você não consegue dividir este quarto comigo, diga de uma vez. Eu cancelo a viagem e nós voltamos para casa. Em vez de estar tão preocupada com a situação do Arthur e da Tereza, devia estar preocupada com a sua e a do Fernando. Eu cuido da minha relação com o Fernando, dona Ariana. Nós estamos muito bem. Aconteceu alguma coisa? A senhora sabe de alguma coisa que eu não estou sabendo? Não, não fique nervosa. Estou falando porque te amo. E gostaria que casasse logo com o meu filho. Por um momento, eu pensei que a senhora estava dizendo isso porque... Porque meu filho está com mais alguém? Não. De maneira nenhuma. Mas ele é homem. E foi muito mulherengo. Então, meu amor, também não dê oportunidade para isso acontecer. Deve ficar ainda mais perto do meu filho. Para que em breve se torne minha nora. Dona Ariana, eu sinto muito. Mas eu não quero de jeito nenhum pressionar o Fernando para casar. Nós combinamos tentar e ver o que aconteceria e... Eu sei que ele prefere que a gente more junto antes de casar. Bom, o que está esperando para se mudar e morar aqui com o meu filho? Olha, eu pensei que você tivesse entendido quando eu disse que nós teríamos que ir pouco a pouco. Sim, e é claro que eu aceitei, mas dentro de um limite razoável, Teresa. Não estou pedindo para termos intimidade, mas eu exijo que nós tenhamos uma convivência. É importante fazermos isso para saber se vamos poder ficar juntos ou não. Então me diga se está disposta a conviver comigo e tentar de verdade. Tá, tá bem. A gente vai dividir o quarto. Eu garanto que não vai se arrepender. E como você disse, o fato da gente dormir na mesma cama não significa que vamos ter relações. É, eu sei que é muito cedo para isso, mas eu garanto que antes de voltar para casa, vamos voltar a ser o casal que nós éramos antes. Sabe o que é? É que, na verdade, o seu conselho me pegou de surpresa. Pois não vejo porquê. É mais lógico os noivos morarem juntos antes de darem o passo definitivo e casarem. É que a senhora viveu muitos anos na Europa e lá eles são muito mais liberais, mas eu... Ai, desculpa, mas é que eu fico com vergonha de falar sobre isso com a senhora. Luísa, eu entendo que não teve mãe ao seu lado desde muito pequena e que Arthur sempre te protegeu demais e cuidou para que nenhum homem se aproveitasse de você. Mas já está há um tempo com o Fernando e se amam. Então, gostaria de morar com ele ou não? Claro que sim. Ah, pois eu fico feliz porque o mundo está mudando, Luísa. Devemos ser práticos e nos adaptarmos a essas mudanças. Não é a mesma coisa que cada namorado vive em sua casa e apenas se vejam quando queiram ou podem. É muito simples. Porque no final, você tem a opção de não ver o outro se for isso que você quiser. Brigam e cada um em casa faz o que quer. Mas o casamento é muito diferente. É, eu sei. Eu tenho visto isso com o Arthur e a Teresa. Depois que se casaram, tudo mudou? Pois eu diria para você não menosprezar tudo o que eu te disse, Luísa. Enquanto seu irmão e a esposa estiverem viajando pela Europa, você deve ficar aqui. Aqui nesse apartamento. A senhora acha? Mas é claro, criatura. E se as coisas funcionarem entre vocês dois, então o Fernando e você podem se casar. Acho que não deveríamos ter vindo, Mayra. Ah, mas é claro que sim. Eu quero falar com a tal Esperança. O que é que vocês dois estão fazendo aqui? Isso não interessa a você. Se vieram incomodar a Esperança, vou avisando que ela não está sozinha. É melhor irem embora. Eu só vim aqui falar com essa... Essa tal de... Senhora, uma vez eu pedi numa boa para deixar a Esperança em paz. Por que insiste em incomodar minha mulher? Está dormindo, Roberto. Vamos embora. É, vamos. Ah, oi. Entre. Ah, desculpa, Aurora. Já acordamos. Não, não, tudo bem. Só pediram para eu descansar um pouco porque vou dobrar no plantão. Escuta, já vimos a Esperancinha? Ela vai ficar bem? Eu espero que sim. Estamos cuidando e torcendo muito por ela. E a senhora, como está? Estou preocupada com a Esperança. E também com a minha filha porque ainda não sei nada dela. O Arthur também não se comunicou com o escritório. Bom, já deve ser noite na Europa. O quê? Como? Noite? É. Os horários na Europa são diferentes. Lá, o sol nasce antes. Então, eles ficam sempre umas três ou quatro horas adiantados. Que coisa. Não pode impedir nossa passagem. Quando a presença de alguém pode ser prejudicial para o paciente, estamos autorizados a proibir essa visita. Eu só preciso falar com ela. Nem mesmo vai vê-la, senhora. E se vocês tentarem, vou chamar a segurança para tirá-los daqui. Então, por favor, saia. Eu não vou embora até falar com essa mulher. Eu já disse que isso não vai acontecer, minha senhora. O senhor mentiu para mim. Disse que essa mulher só estava com meses de gravidez. Não volte a desrespeitar a esperança na minha frente. Essa mulher está com quantos meses de gravidez? Não fale nesse tom com minha esposa. O senhor disse muito bem. Essa é sua esposa. O senhor usou a esperança da pior maneira e decidiu voltar com a sua esposa. E a senhora o aceitou de novo, não é? Então, vocês dois não têm nada a ver com a minha mulher. Agora saiam ou vou chamar a segurança para tirá-los daqui. E aí Essa mulher é mala Essa mulher dá anos Essa mulher não quer Essa mulher não quer Que ela não quer Tchau, tchau.